Porque a militarização... Pô, pessoal, vocês estão com saudades dos ministros de Dilma, de Lula, de Fernando Henrique Cardoso. Estão com saudades daquele tipo de ministro? E digo mais ainda, né? Vários ministros de FHC, Dilma e Lula não eram médicos. Só para curiosidade aqui, nós temos hoje em dia 23 ministérios. Temos 9 ministros militares. Sem contar com o vice Mourão. Votaram numa chave, tinha um capitão como presidente e como vice um general. É proibido o militar entrar na política? É proibido o militar assumir as funções de ministro do nosso governo? Não. Temos aqui o joelheiro, todo mundo conhece, comandou a Amazônia, entre tantas outras coisas. Uma pessoa extremamente equilibrada, conhece com profundidade os problemas do Brasil. É a pessoa que sempre, num momento difícil, eu me socorro para com ele, pô. Temos o João Fernando, que é o ministro da Defesa. Até o governo Temer, ou melhor, até o governo Temer, o ministro da Defesa era um civis. Aí não tem desvio de função. Botar um civil na defesa não é desvio de função. Começou lá atrás, o primeiro ministro da Defesa, em 99, quando o Fernando Henrique Cardoso criou o ministro da Defesa. E criou por uma imposição política e não necessidade militar. Porque nunca gostou de militar. Ele queria... Ele ficou livre de três ministros, né? O ministro da Marinha, da loja do Exército, o chefe do EFA, que era ministro, e tinha casa militar também. Ficou livre de cinco militares. É chato trabalhar com gente honesta. Então, o Fernando Henrique Cardoso criou a Defesa. Tá certo? Então, o Temer começou. Eu já dizia que ia colocar na defesa um oficial-general de quatro estrelas. O Temer começou botando o João Silvio Luna, que agora é o presidente de Itaipu Binacional. Pergunte para o governador Ratinho o que ele acha do general Silvio Luna comandando lá a Binacional Itaipu. O que os prefeitos da região acham disso? Tá fazendo um trabalho excepcional. Invenciou, ano passado, mais de 500 milhões de reais cortando gastos em obra da região. Duplicando rodovias, reformando presídios. Estamos fazendo duas pontes com o Paraguai. Isso vai estimular mais o nosso comércio. Ele vai potencializar. Temos aqui o João Braga Neto, que foi interventor no Rio de Janeiro. Num momento difícil do estado de Janeiro. Pegou aquela missão com um ano como interventor. E agora está aqui, como chefe da Casa Civil. E está fazendo um excelente trabalho. Temos aqui o homem na Antidento, militar também. Ministro das Minas e Energia. Fazendo um excepcional trabalho. Nessa área tão importante, né? Que no passado, pessoas não muito habilitadas ocupavam essa parte. A Dilma Rousseff foi ministro das Minas e Energia. Não precisa falar mais nada. Temos aqui o Major Jorge, da Polícia Militar ADF. É o nosso secretário-geral. Temos o Capitão Tarcísio. Formado pela Academia Militar das Agulhas Negras. Formado pelo INIC. Concursado na Câmara. Tinha uma vaga só para a especialidade dele. Porque o seu concurso foi aprovado pela Câmara. E atualmente o nosso ministro da Infraestrutura. Foi um trabalho excepcional. Tem o seu comando aí, né? A lei da malha viária. Fazer um trabalho excepcional. A ferrovia do Brasil. Estamos ressuscitando a ferrovia do Brasil. O ano que vem vai estar pronta aí a ferrovia Norte-Sul. Faltava 1.500 quilômetros de trilho. Até o ano que vem termina. O ano passado tive em Goiás. Se não desse contrato. Com a empresa. Presente também o governador Caiado naquele momento. Tá certo? O Tarcísio teve que fazer o possível. Uma parte desses trabalhos são feitos por unidade de engenharia do Exército Brasileiro. Temos o Capitão Wagner. Que é da Controletaria Geral da União. Feito na academia também. Concursado para a CGU. Isso é alguém que temos já o Ramos também. Esse é meu amigo desde 1973. Me coloquei lá. Também por ser um amigo sim. Ou quem quer que eu parte inimigo lá. E devagar, né? Ele tinha uma experiência. Fez antes da sua parlamentar. Deu umas caneladas no começo. Hoje em dia faz um trabalho excepcional. Junto a Câmara e o Senado Federal. Não vamos dizer que é militar, né? Mas o Levi. Que está lá na AGU. É do Colégio Militar de Porto Alegre. O nosso também empresado aqui, Paulo Guedes, é do Colégio Militar de Porto Alegre. Então nós temos nove ministros militares. Dez cursados do Colégio Militar. E o que tomou posse hoje, por coincidência, espero que não trate como militar. Se bem que não tem problema nenhum. Nada em meta nenhum. O nosso ministro, Milton Ribeiro, fez o CPR. De onde? São Paulo. São Paulo. Está dormindo, é filho? Eu sou. Não sou, mas é filho. Não vai ser. Você não é fria, não sei. Pô, vou te mandar para a profissão, hein? Ah, para o que aconteceu hoje. É de infantaria tomando conta aqui dos ministérios do Brasil aqui, né? Então, eu vou te mandar para a profissão.